Jovem Pan 2 em fase experimental FM estéreo 100.9 MHz Jovem Pan 2 em fase experimental FM 50.000 watts de potência efetiva irradiada Jovem Pan 2 FM estéreo São Paulo O Instituto Jovem Pan informa O tempo em São Paulo é bom com nebulosidade e temperatura em elevação Sujeito a instabilidades à tarde com pancada ZYB 803 100.1 MHz Transamérica São Paulo O seu lugar muito especial Transamérica ZYB 803 Transamérica FM 100.1 MHz ZYB 803 100.1 MHz Transamérica Transamérica UFM UFM Seu telefonema no 2871234 Você disca, diz pra gente como é que tá chegando aí no seu rádio o som da Pua FM Sinal, frequência, qualidade Estamos te esperando Vamos lá, continuando com música na Pua FM O novo som de São Paulo Esse som bonito, gostoso que você está ouvindo É o som da Pua FM 89,1 MHz Operando em caráter experimental O que você está achando? Conta pra mim Essa é a disca 2871234 E aí, pessoal, um D906 Energia e alegria no ar 89,1 MHz A todos, muito obrigado pela frequência, pela sintonia E até logo mais Metropolitana Onde tudo é melhor Metropolitana Metropolitana FN Metropolitana Metropolitana FN Metropolitana FN